Olá pessoal, bom dia pra vocês, professor de matemática de Volopes, vem comigo pra mais uma solução? Olha lá, essa questão tá na página 553, é a questão 15, tá? Diz o seguinte, um estudante ganhou 4 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de física e 2 diferentes de químicas. De quantos modos distintos, diferentes, né, esses livros podem ser enfileirados numa prateleira de uma estante, mantendo, olha isso aqui, mantendo juntos o da mesma disciplina. Olha lá, separei aqui pra você, matemática 4 livros, ou seja, eu tenho 4 possibilidades, física 3 livros, ou seja, eu tenho 6 possibilidades, e química 2 livros, ou seja, eu tenho 2 possibilidades. Então, pra saber a possibilidade total, basta eu multiplicar, 24 vezes 6, vezes 2, tudo isso vai dar 288. Acabou, professor? Não, tem outra coisa aqui, ó, as matérias têm que estar sempre juntas, ou seja, eu vou permutar apenas as matérias juntas. Quantas vezes eu vou permutar? 1, 2, 3, ou seja, vai ser 3 fatorial. Então, vai ficar 3 fatorial vezes 288. 3 fatorial, você já observou no seu livro aí, que é 2 vezes 3. Então, tudo isso vai ficar 288 multiplicado por 6. Fazendo essa multiplicação, vai dar 1.728, ou seja, 1.728 maneiras diferentes, eu posso organizar esses livros aí. Tudo bem, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!